O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Sul O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Sul O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Sul O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários de Construir as Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários deикомala Colomar O曾 statisticaloma é educativa das Epistemologias do Ciclo de Seminários de priorizar os da Epistemologias do Ciclo de Seminários O Ciclo de Seminários do Ciclo de Seminários defter O Ciclo de emagre. O Ciclo e da Epistemologias do Ciclo de Seminários de Saúde Neste estudo foi importante reconstruir criticamente a história da produção colonial das canções gravadas e, ao mesmo tempo, recuperar, a partir de trabalho etnográfico e arquivo e através dos termos orais repelidos em Portugal e Angola, os significados e os usos africanos destas canções. Isso exigiu o exercício de desconstrução do conceito de folclore para compreender de reformas o universo das tradições, terá constituído não só uma forma de controle e de silenciamento de saberes africanos e de corpos negros subalternizados e racializados, mas também um espaço de enunciação da expressão das suas vozes, um espaço de resistência mediado pela música, pela língua e pelo corpo. Porém, essas ações contraismónicas não seguiram uma atitude de confrontação direta perante um agente ou opressor, assumindo estratégias multifacetadas de resistência. Neste sentido, será importante questionarmos as possibilidades da luta e de que modos as lutas podem ser expressas. Dei a pergunta que eu e a Maria Paula lançamos para a discussão deste seminário, ou seja, a que soa a resistência. As questões de partida da minha tese foram formuladas com base nas procurações das epistologias no Sul e, como enquadramento teórico-metológico, articulei a sociologia das ausências, o professor Lombo e o professor Santos, com a ideia de concorrências, um conceito proposto da historiadora sueca Gunlock-Food. A formulação deste conceito, das concorrências, é concorrências em inglês, inspira-se nas epistologias no Sul, mas foca-se sobretudo em tornar visível a heterogeneidade dos encontros coloniais e aquilo que caracteriza as práticas e as relações coloniais como contraditórias, complementares, ambíguas ou conflituantes. Essa articulação ajudou-me a compreender melhor os dados do meu campo, em particular a simultaneidade de diferentes lógicas de pensamento e de ação. Associada a uma interpretação etnográfica, as lentes das ausências e das concorrências tornaram mais evidente a plasticidade das linhas avissais, as potencialidades contra-hegemónicas das lutas feitas pela não-conformação e ajudaram no olhar para as relações coloniais para além da tentadora polarização, colonizador versus colonizado, vítima versus vilão. Com efeito, tornaram-se mais folidas nos fronteiros entre contestação e colaboração, entre o moderno e o tradicional, e mais clara a ampliação do potencial emancipatório das subjetividades da cultura, neste caso a música. Então, antes de ouvir-vos as duas canções de Choclet, eu necessito contextualizar sumariamente o processo que as folclorizou e usou para fins de controlo colonial e de exploração capitalista, para depois compreendermos melhor os alcances contra-hegemónicos destas canções. E aí, vocês veem bem? Está bem com isso? Vou falar um bocadinho da Diamando, que é o Museu do Dume, que foi um Tudo Isto Começa-me, das gravações das instalações. Então, a Diamando foi uma empresa privada de capital estrangeiro, sinistro, Portugal, Bélgica, França e Estados Unidos da América, e de gestão portuguesa, que ficou responsável por desenvolver a região que foi concessionária pelo Estado português e que ficava na região do Distrito da Lunda, Nordeste da América. A empresa fica a sufrir privilégios que permitem ter a grande autonomia do Estado, por exemplo, ter um monopólio de atividade comercial em toda a região, ter a cobrança do imposto indígena para ela e o monopólio do recrutamento da mão de obra indígena, a mão de obra africana, dos indígenas, que é o Estatuto de Sociedade do Índio. E o trabalho exclusivo para a companhia de funcionários coloniais destacados para a região mineira. Ao longo do tempo, a Diamando foi enriquecendo os cobros do Estado português e, em 1975, Angola tinha-se tornado no quarto maior produtor de diamantes do mundo. Porém, a Diamando não foi só uma empresa de exploração capitalista. Usufruindo das boas relações com o Salazar, a empresa articulou a exploração de diamantes com o ideário da Missão Civilizadora do Estado Novo. Assim, a empresa aposta em atividades culturais de existência médica e científicas, destinadas aos empregados, brancos, e aos trabalhadores, negros, indígenas. É nesse contexto que, em 1936, a Diamando cria o Museu do Dundo, que podem ver aqui na imagem. O Museu foi exemplo de como atua o colonialismo científico. Portanto, a partir da preservação dos costumes e das tradições africanas, e da retórica da Missão Civilizadora, não só estudavam etnograficamente esses povos, como também se controlavam e policiavam através das suas próprias tradições. E legitimavam-se a dominação colonial no Nordeste do Andor. Como sugere José Redinha, que era o conservador do museu, portanto, a ideia era suster a tendência moderna dos vários tipos de dancing e outras diversões perniciores ao equilíbrio e à disciplina social. Portanto, é a tradição como disciplina, não é em controle. Então, neste contexto, nesta filosofia da ação, são criadas as festas nativas e os grupos folclóricos que atuavam na aldeia do museu, em concreto no terreno de folclore, para receber visitas importantes que iam visitar o Museu do Dundo. Portanto, embaixadores, presidentes, ministros, cientistas, etc. A missão de recolha de folclore musical surge neste contexto. Portanto, no fundo, para recolher um folclore puro de influências estranhas e também para justificar a ocupação científica de Angola, tal que o meu Ernesto Filien, ao diretor-geral, menciona. Portanto, a missão recorre no Oeste, onde estão estas cores. Portanto, no Chico, sul, e depois a Lunda. Levou-lhe para o Norte e recolhe também mais no Norte, junto do Museu, onde estão. A missão é liderada por um professor e músico de Doutor Santos e depois passa a ser liderada pelo empregado da Diamante, Manuel Pinho Silva, que trabalhava no Serviço de Trabalhismo. E, portanto, conhecendo bem o terreno, ele foi um dos escolhidos para liderar a missão. E também conhecia a língua. Lá está, fez vários números. Portanto, eu vou falar isto muito rapidamente, porque a questão hoje é falar de duas canções, não é falar do processo de recolha, porque isto dava outra orientação. Mas isto é só umas fotografias para ilustrar um pouco o que foram as campanhas de recolha. Os sofas, os chefes tradicionais, levavam a sua população junto ao campamento da missão, e eram selecionadas as melhores vozes e os melhores educadores. E a esposa de Pinho Silva, Maria José Gouveia Reis, que está aqui no meio das mulheres, recolhia as letras, juntamente com estas mulheres que eram os arquivos dos conhecimentos destas canções. E, depois, a autenticidade das leis era confirmada no escritório do Dundo, juntamente com informantes do Dundo. E, portanto, as tradições foram um pouco reinventadas, porque fez-se primazia na coleta dos sons do imaginário que correspondia ao imaginário que se tinha da música africana, não é? O forte, o trival, o som do batuque. Então, privilegia-se o ritmo da txanda, que é o ritmo das grandes festas de batuque. E não tanto o de Kisange, também se coleta canções de Kisange, mas mesmo. Portanto, privilegia-se o imaginário que se tem destas canções, não é? E reconstrói-se, no fundo, nas tradições desta forma. E, portanto, no fim, acabam de se construir 21 as coleções musicais, de 21 grupos étnicos que se compartimentam para construir cada um, portanto, tem direito a uma coleção musical da sua música, não é? E este arquivo está aqui em Coimbra, o arquivo da Diamante e este arquivo sonoro. Claro que também é interessante a propaganda que se fez em volta destas canções, destas canções que foram transformadas em coleções musicais, não é? E a ideia é essa, que foram falconizadas. Então, as coleções musicais circularam em exposições, em narrádio, em conferências. Por exemplo, em 1953, o programa A Voz do Império da Inicina Nacional começa a passar estas canções, também a pedido do Estado. O programa A Voz do Império da Inicina Nacional e o Estado do Império da Inicina Nacional e visitas como importantes, certos musicólogos da altura, o Tracy, da África do Sul, que também trabalhou com recolhas em Moçambique. E, portanto, estas coleções são agentes de circulação, de uma circulação de outros agentes e outras instituições. Portanto, esta circulação internacional é muito interessante também estudar. entretanto, nesta propaganda também se fazem estudos entre os musicólogos, do Irmínio Nascimento, do Maestro, com as ações ao Estado Novo, e que se oferecem a vários institutos internacionais de prestígio. E, com base nas doze canções da Lunda, organizam certas conferências recitais que são harmonizações, adaptações das canções com a língua nativa, mas adaptadas para serem tocadas a piano e com canto lírico. E, portanto, eram pianistas e cantoras importantes na altura que interpretavam estas canções na língua original, na língua materna. Para plateias, portanto, no fundo estas coleções também criaram públicos eruditos à volta delas, não é? Quando circularam noutros contextos fora da Angola, porque isto era em Portugal, estas conferências. E também, uma coisa interessante, que as coleções também foram apropriadas pelo Estado para serem usadas a favor do exército colonial português. Em dezembro de 1966, o Diretor dos Programas Rádio Flóricos de Angola pede à Companhia Música Folclórica de todo o leste de Angola para poder elaborar programas rádio especialmente dedicados às populações do leste da província, que se destinam à manutenção num clima de tranquilidade e de esclarecimento da verdade portuguesa. Também, em janeiro de 1967, o Quartel General da Região Municipal de Angola envia à rádio Diamangue – a Diamangue tem aqui uma rádio – um pedido de canções para a transmissão nos programas diários de 75 minutos de emissora oficial de Angola e na rádio do Diego. Nesse pedido, é dito que procura-se, através destes programas, alargar o âmbito musical ao gosto do soldado nativo, editando assim a quase exclusividade que tem de ser dada à música do gosto do soldado europeu. E, portanto, a Diamangue envia para estas impressoras as coleções dos discos. Pronto, agora vamos então ao que me interessa neste momento, que são as canções de folclórica do trabalho de campo. Bom, no momento em que eu fui para Angola para o trabalho de campo, percebi-me de duas dimensões do meu objeto de estudo, que só vi claramente neste momento. que é, por um lado, a constituição colonial do folclore musical e toda a folclorização que transformam as canções em folclore. E, por outro, as canções foram ao longo dessa intervenção. Elas coexistiram, estas duas dimensões, durante o período colonial, estão interlaçadas, mas foram coisas diferentes. Ou seja, vim a constatar que as canções foram muito mais do que canções tradicionais de folclore anulano, gravadas e integradas nos circuitos de propaganda colonial. Ou seja, as canções que eram ensaiadas pelos grupos folclóricos do museu, eram as mesmas, e apresentadas para as visitas internacionais do museu, eram as mesmas que eram cantadas por trabalhadores a caminho das minas e durante o trabalho forçado. Eram as mesmas que eram cantadas nas festas nas aldeias e na celebração de rituais. E durante a missão de recolha, Pinho Silva foi percebendo que parte destas canções, que foram classificadas como autênticas e pristinas, fora do processo colonial, eram, afinal, comentários à realidade violenta que as pessoas estavam vivendo no momento. Portanto, contudo, apesar de Pinho Silva, como eu diz aqui, tentar selecionar as versões menos duras apresentadas pelos indígenas, portanto, a parte destas canções foram incorporadas nestas recolhas. E são essas que eu analisei. Eu centrei a minha análise nas canções que relatam experiências duras sobre o pluralismo português e críticas. E então, nesse contexto, eu vou apresentar aqui duas canções. Uma que denuncia de modo mais explícito a violência colonial. E outra como exemplo de um conjunto de estratégias de resistência mais complexas. A fabricação chama-se Chipal e Mucongo Monge, que é o contrato da mira de Mucongo Monge. Série I, número 401. T, C, número 421. Mãez-la para a padeira ter uma esconda interesse terus. Descentralou, hein? T, C, número 5GO центрais com o cardeira-selho. Ombrando de Μ Therm sensing como o Viral computador, não vai acon mamy aos nomI com encontramos... Ombrando de diversidade e muitas dos domingos Mantragaga eye-pareira coira o morar peluco T, C, número 5, número 31. Então, esta canção foi ouvida a um grupo de contratados, a Caminho da Mina. E, como o Pinho Silva indica no relatório da campanha, sabendo que a Papongo Monge estava aborrecido, a mulher dizia-lhe para não chegar antes de tempo, que visse primeiro como aquilo era, pois podia ser melhor do que dizia-lhe. Portanto, a história das canções está toda relatada nos relatórios de campanha. Então, parece que o homem estava aborrecido, é o que o Pinho Silva indica. No fundo, esta canção dá voz ao sofrimento de um casal, causado por deslocações por passadas, neste caso para a mina de Congo Monge na Via Mãe, é retratada à dor de Samaringa e da sua esposa, que o tenta consolar, aconselhando-o a não chorar antes de chegar às minas. No entanto, segundo o Cattel, muito arquiteto e interlocutor do âmbito, familiar do Trabalhador dos Contratados, a expressão Gina Kangana, que vocês podem ver aqui, não significa que estamos a sofrer. Portanto, há aqui uma questão de tradução da língua que estamos a sofrer. Significa que estamos desesperados. Portanto, é sendo também a ideia de um homem estar aborrecido, ou seja, não é a ideia do homem estar aborrecido, tal como o Pinho Silva indica. Nesta canção, tanto o homem como a sua esposa exprimem o sentimento de impotência perante a opressão vivida, articulado com sentimentos de esperança e de resiliência. Mas, no fundo, a Gina Kangana é a ideia de que não há nada a fazer, chegou o fim, é o fim do caminho, não é? E a ideia também de levar as mãos à cabeça, não é? Essa expressão que nós também fazemos quando está tudo para mim. Portanto, agora implica que convém, então, contextualizar um pouquinho o que é que era isto de trabalho forçado, de trabalho para as minas. Portanto, a Lunda era o reservatório da mão de obra africana dos exclusivos da Diamante. A empresa, com as levessovas e os chefes de posto, recrutava homens para o trabalho para as minas, contratados pelo regime de trabalho forçado, que teriam-me transportados em caminhões. Estamos aqui a ver, em 1948, os caminhões da Diamante levavam os homens das aldeias, aldeias muito distantes do Dundo, era daí que tinham os contratados, não era próximo do Dundo, era de muito longe, e eram transportados em caminhões. Estes homens chegavam ao Dundo, temos aqui o caso de homens e das suas esposas, que eles também podiam levar as esposas, chegavam ao Dundo e tinham que se sujeitar a exames médicos dos serviços médicos da Diamante. E quem não, e este é o momento desse, quem não tivesse ato fisicamente, com robustez, era repatriado para a sua aldeia e, portanto, não seguia para as minas. E as mulheres também trabalhavam com um trabalho forçado nas labras da Diamante, as mulheres descontratadas. Temos aqui um exemplo, portanto, os homens nas minas, neste caso em Andrada, e as mulheres cultivaram. Portanto, está aqui no Capataz, nas labras, ao andar para o trabalho das mulheres e os trabalhos das minas com o pai e também com os vagunetes, em 61. Isto é em 61. Portanto, Avelino, que é um músico e filho de um trabalhador ex-contratado nas minas, recorda comigo algumas dessas violências que aconteceram nas minas e que se mantiveram, pelo menos até à dependência de Angola. Então, ele explica que os homens eram levados para trabalhar e, portanto, para fazer escavações de 20 a 30 metros de profundidade, para encontrar o cascalho, que chamava-se Ndompe. Então, por ser trabalho muito forçado, era preciso pessoas com força. Dizem que, aqueles que não tinham força, haviam outros homens que trabalhavam para eles. ser sincero, sem vergonha, aqueles que levavam as duas mulheres, vou falar, não tem como, pronto, chegaram ao ponto de trocar, pegarem as mulheres e entregar para aqueles que faziam um serviço mais rápido. Porque quem não apresentasse serviço próprio, levavam muita porrada lá. Houve pessoas que morreram, pessoas mesmo que não conseguiram. Este episódio de mulheres emprestadas foi-me relatado por outros angolanos, homens, que me parece ter sido, e, portanto, parece-me que foi uma prática recorrente durante o colonialismo e pelo menos nas pindas, não é? No fundo, as mulheres que tinham acompanhado os seus maridos para participá-las, eram usadas pelos maridos como estratégia de resistência, o que acabava por aumentar a espiral de violência, transformando as vítimas, os contratados, em vilões, naquele momento. E as mulheres em sujeitos subalternizados, não só como negras, mulheres e indígenas, mas também como esposas. Então, trata-se, na ascensão de James Scott, por exemplo, de uma situação em que os mais fracos usam as armas que tenham seu dispor no seu cotidiano para resistirem à opressão. Então, os sentimentos de medo e de impotência e de raiva também podiam derivar noutras estratégias levadas a cabo dos próprios pais. Segundo o testemunho de um padre espirituário português, presídio na Lunda desde 1965, muitos homens eram escolhidos, não iam para o contrato, porquê? Porque sei que no Dundo eles fugiam, mas no Dundo, quando lá cheguei, havia muita gente deficiente, muita gente deficiente, das pernas, dos braços e assim. E tinham dito, não era que eles nascessem deficientes, que se tornaram. Então diziam, os pais fizeram isto para eles não irem para as minas. Portanto, já temos aqui outra camada de violência, não é? O desespero absoluto, não é? O desespero absoluto para os próprios pais a fazerem isto. Bom, porém, nem todas as canções atuaram somente através da denúncia destas dificuldades, destes sofrimentos. O que vai complexificar um pouco as possibilidades da luta, não é? Há outros tipos de resistência também. E eu queria mostrar isto a partir da canção seguinte, que se chama-se de Moambuangua. Série Key, número 185. Key, série número 185. O que vem? 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 Pois vem? Amém. Amém. E foi substituído por outro homem, dizia isto no resumo da canção. Lendo a letra e o resumo da canção, para mim, a primeira vez que vi esta canção, que foi cá antes de ir para a Angola, estava claro que seria o elogio à valentia de um homem que fugiu, que foi corajoso e fugiu ao recrutamento. E a valentia de uma aldeia inteira faz só fugir uma opressora de amanha. No entanto, quando eu levei estas canções para Angola e também digitais e fotografias e mostrei aos meus encarlocutores que foram lembrando o passado a partir das canções e de fotografias e de conversas comigo. E portanto, quando eles ouviram esta canção, percebi que não era assim, eu estava enganada, portanto, não era bem assim. Disseram-me que a complexidade desta canção está na expressão que é, na minha aldeia, nós, na nossa aldeia, é assim. Está traduzido na nossa aldeia mesmo assim, ou seja, a gente foge. E a ideia é que as pessoas, quando ouviram esta canção, ouviram que ela estava em intuação da expressão. Perceberam que é uma língua, são pessoas de origem de chopa e sabem a língua, portanto, a intuação é muito importante na música, não é? Coisa que nós, que não conhecemos a língua, não percebemos. Então, esta expressão é ambígua porque não se pode ler de forma literal, linear, tal como acontece nos provérbios ou contos. Numa tradução literal, quer dizer o que a missão traduziu. Na nós, na nossa aldeia, é mesmo assim. Mas num sentido contextual e cultural de chopa, tem justamente o sentido inverso, que é, na nossa aldeia não é assim. Portanto, está aqui uma ironia, está aqui uma ironia. Não, nossa aldeia é assim, é, 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 é mais neste sentido, não é? E a ironia, a ironia eu não a percebi, porque não sou, sou outra cultura, não é? A minha racionalidade não é esta, portanto, e os meus interlocutores, vários deles, me chamaram a atenção para isto. Nem o Pinho Silva entendeu, não é? Ou seja, a comunidade, a aldeia, não queria que Moambuamba tivesse fugido. E esta canção estava a passar sem mensagem, sempre que era cantada, não é? Ou seja, não se foge, tenham cuidado, não fujam. Homens, não fujam. A ideia é essa. Então, depois de José, que é um músico também, de ouvir esta canção, explicou-me isto. Portanto, tudo estava sob o domínio vigente na aldeia. Então, as pessoas tinham de se submeter. Se não se submeter, de certa forma, ficas inválido, porque não tens que ficar escapatória. Como vais sobreviver, é da vez de fazer o jogo do patrão, não tem como? Ou seja, o jogo do patrão. Então, vamos ver o que é que seria o jogo do patrão. Então, em primeiro lugar, há que perceber os significados de uma fuga ao trabalho contratado. Ao nível das represálias do sistema colonial, uma fuga implicaria a substituição aleatória dos fugitivos por outros jovens quaisquer, que apanhados na aldeia no momento. Também a aplicação de castigos, perseguições e prisão, inclusive a dos sobas que se acusavam a dar homens com o contrato ou se estavam envolvidos em fugas também deles. Mas a fuga implicaria também uma perda de estabilidade política, social e económica para a aldeia e, em particular, uma situação de fragilidade para as mulheres. Por exemplo, a fuga inesperada dos maridos era um tormento para as esposas porque teriam fugitivo a seu cargo, durante muito tempo. Também as ausências prolongadas levavam à diminuição da natalidade e à fragilidade dos casamentos, uma vez que os filhos são o pilar da família nestas sociedades matrilineares. Também levaria à desorganização da economia e subsistência, à sobrecarga para as mulheres nos trabalhos agrícolas, implicando quebras nas colheitas e períodos de fome, motivados também pela falta de quem não fosse caçado. Portanto, está tudo interligado. E também, como refere Domingos, as mulheres dos fugitivos ficavam no bairro sem maneira de como expressar-se perante as outras. Ficavam sem estatuto. De facto, havia naquela altura, apesar do outro lado que era mau, havia um lado que ponderava as coisas. Ou seja, é por estas razões pragmáticas e simbólicas que havia mulheres que queriam que os homens fossem para o trabalho contratado, sabendo que era um trabalho violento e que eles até poderiam não voltar mais para a aldeia. Por sua vez, o estatuto de mulher contratado adivinha, adivinha, portanto, viria, por sua vez, dos estatutos atribuídos aos homens, que iam e conseguiam regressar a participá-la depois de um ou dois anos da ausência da aldeia. Ou seja, os regressos do contrato tinham uma dimensão simbólica muito importante. Os homens regressados, como estamos aqui a ver nesta fotografia, um casal de volta do contrato, e as suas esposas, que os tivessem acompanhado, teriam o reconhecimento e o respeito da comunidade e, assim, o prestígio social. Esse respeito, derivado da coragem e da resiliência destes homens, e, sobretudo, dos bens e do dinheiro, que conseguiam trazer para redistribuir por todos na aldeia, num gesto entre a obrigação de cumprir com as tradições costumeiras e o agradecimento à comunidade por os receberem, que os homenageava com festas que duravam vários dias. Eram momentos para celebrar a dignidade e a coragem dos vencedores. E, por oposição, quem regressava sem bairros e sem dinheiro, que também era possível, não era bem visto na aldeia. Talvez por isso seja importante entender que o nome Mambuamba, entre outras coisas, significa tagadalice e cobardia. E que nesta canção pode ter sido usado, porque estas canções usavam pseudónimo, portanto, eram nomes inventados para não descobrir a identidade da pessoa, portanto, inventavam nomes, mas os nomes com significados, possível. E, portanto, este nome nesta canção pode ter sido usado para revervar o ato de fugir do contrato. É um cobard, não é? E, com efeito, o não garantir à aldeia bens e dinheiro, pouco dinheiro, mas era o dinheiro que era alguma coisa, não é? E trazia, em vez disso, um conjunto de problemas que afetava o polígono da comunidade. Por tudo isso, como recordam vários angolanos, se fosse alguém para fugir, seria organizada uma fuga de toda a aldeia, que se fazia durante a noite. Previamente decidida em consciência e a unanimidade entre o sóbio e os recursos da população. Tratava-se de uma atitude de a verdade sobre a vivência coletiva. Ou seja, a solução não estava na fuga dos homens ao contrato, e sim um conjunto de ponderações sensíveis, entre vantagens e desvantagens, a retirada do regime colonial, que foram a poder exercer poder sobre este regime. Lutando-se o empoderamento, especialmente, das mulheres. No fundo, esta canção fala das negociações e das apropriações que eram necessárias fazer no seio da aldeia para resistir ao colonialismo e para cumprir e preservar também as regras costumeiras, tendo para isso que mesclar lógicas tradicionais com lógicas coloniais e capitalistas. E que pode ir para o contrato e trazer dinheiro, não é? Os novos ajustes do dinheiro também são aqui interessantes. Pronto, para concluir, tirei aqui três ideias fundamentais, que depois é a deixa para a Paula também. Estas canções de chocolate que trouxe aqui são exemplos de modos como os africanos desafiaram com o linguismo português. Então, quero sintetizar três pontos de ordem teórico-motológica que podem ajudar a pensar estas outras senoridades do que é resistente. Então, em primeiro lugar, uma pesquisa pós-colonial feita em arquivos sonoros, recombindo fontes escritas e orais e recorrendo trabalho etnográfico, acho que é importante para descolonizar o conhecimento e para um sentido de justiça cognitiva. É preciso considerar que a música constitui um importante documento histórico que preservou a informação que ainda não consta das narrativas oficiais da história. Para lá disso, é preciso tornar visíveis estas outras memórias e as histórias subalternas e as estratégias de resistência que podem ter a forma de infrapolíticas ou de transcritos ocultos, como na ascensão de James Scott, ou então, como dizia na Brown Douglas, de impressões contra a hegemónica de subversão. Estas narrativas sempre tiveram presença nos arquivos, porém na forma de ausências. Quer seja porque foram representadas de forma escludente, por exemplo, o folclore, autêntico, quer porque foram omitidas. O segundo ponto, se a resistência anticolonial não passou só pela luta armada, é necessário valorizar em nossas pesquisas a dimensão ontológica e histológica das lutas. Ou seja, como estas duas canções mostraram, ao longo da opressão colonial, sempre existiram outras formas de luta que emergiram de dentro das estruturas dominantes. A música participou na produção de outros saberes, na recriação, na preservação e permissão de identidades, na memorização coletiva de experiências de violência e na consciencialização coletiva da subalternidade, enquanto uma construção política e um processo, e não como uma condição, como o colonizador queria deixar passar, o que abre as portas para a esperança para um mundo mais justo. A música ajudou estas pessoas a darem sentido à realidade que viviam, no contexto colonial capitalista, que as via como não-pessoas, precisamente porque o colonialismo é, acima de tudo, uma violência ontológica. Também a música funcionou como um instrumento de educação popular e política, quer anunciando violências, quer transmitindo concessos e estratégias, como agir perante a subjugação, tal como esta situação do trabalho contratado a fuga. Isto é, não se trata apenas de resistência cultural, mas, sobretudo, de práticas que possibilitaram a formação de identidades para a independência. E que, porquê? Porque criaram uma consciencialização coletiva do que era ser subalterno, que era um processo. Neste processo, portanto, a produção de conhecimentos contruismólicos e a sua transmissão nas línguas vernáculas foi também mais uma forma de luta. Preservar as línguas africanas, entendidas vulgarmente pelos colonizadores como língua de cál, fez com que não se apagassem códigos simbólicos e identidades, e se ensinassem estratégias de sobrevivência através de metáforas, sem que os subalternos fossem descobertos pelos colonizadores. Sendo a música a proesia e o coro os principais agentes dessa supressão. No fundo, estes conhecimentos nasceram na luta, mas conseguiram ir para lá dela, para além dela. E, por fim, a análise deste tipo de práticas de resistência implica problematizar não só os límites da dominação colonial, porque não é absoluta, há brechas onde os subalternos podem ter agência e fazerem-se alcançarem o espaço, mas também, acima de tudo, dos límites da subalternidade. Ou seja, se as voltas subalternos são constituídas numa dialética com as forças que as oprimem, temos de considerar que as dinâmicas da luta exigiram colaborações com o regime e ponderações difíceis, revelando articulações entre diferentes racionalidades e atitudes ambíguas, que visaram o empoderamento de circulações colizadas. Foi dessa forma matizada que os subalternos conseguiram falar, através destas canções, da sua cultura, porém, sem nunca deixarem de ser subalternos, no seio das eras de dias coloniais, sem produzir grandes alterações e mudanças no sistema, e longe de ver, em algum momento, as suas canções realmente ouvidas para estruturas dominadas. Mas foi um caminho de luta por dignidade. E daí ter sido de resistência. Obrigada. Eu agradeço imenso à Cristina ter deixado o espaço para eu passar à próxima. Eu vou-vos falar do período seguinte e do outro lado. Eu vou-vos falar do contexto índico, do contexto de Angola, do contexto de Sandi, mas, sobretudo, e num seminário de tempo, com o objetivo de discutir ausências e emergências, as refugias de saber, são os grandes desafios que o governo que nos coloca. Eu vou tentar também, a partir da música, mostrar-vos um pouco do que é que muitas vezes não passa para fora, dos sentidos, do que é que foi os sentidos das lutas dentro da luta pela independência, porque muitas vezes se reduz aquilo que é hoje uma das palavras importantes dentro das descobertas do sul global, a descolonização, à transição política. E a transição política pode ser uma transição imediata, que é a questão da independência, mas pode ser uma luta cheia de lutas, como nomeadamente o direito a ser, que é a questão mitológica, o direito a expressar-se a partir das suas referências culturais. E estes silenciamentos, para muitas vezes pensarmos que não existem, quando lemos os programas políticos de um movimento como a Frente de Libertação Moçambique, que vai liderar a luta pela independência, uma das principais frentes de luta em Moçambique, nós vamos ver muitas vezes que este programa esconde agentes e esconde projetos políticos que são muito mais amplos do que aquela cartilha política, que é muitas vezes uma cartilha política feita para divulgar uma luta complexa para aquilo que nós hoje chamamos o mundo ocidental, o mundo europeu, para encontrar aliados. Portanto, isto obriga-nos para compreender as lutas dentro da luta, é ter esta diversidade do sul, e num segundo momento ir para aquilo que o Boventura nos interpela, que está além da escrita. Porque a escrita em si só é muitas vezes feita de uma forma que nos obriga a entrar determinados códigos epistémicos, portanto, a escrita nem sempre é a melhor forma de exprimir grande parte destas diversidades. E muitos dos arquivos, isto existe, o arquivo histórico, como sempre diz, tem muito arquivo oral, mas estes arquivos orais permitem-nos, de facto, através destas canções, destas canções de resistência do tempo de Nguniana, do final do século XIX até hoje, ver quais são as motivações, as inspirações, as lutas que se produzem, as negociações políticas com o juco unial, seja de homens, seja de mulheres, mas que vão aparecer nestas canções e que nos obrigam a um grande exercício, que é um exercício de tradução intercultural e interpolítica, que é o que o Boventura nos interpela a fazer, mas é um exercício que tem de ser feito com os atores e com o contexto histórico. Portanto, um dos grandes referentes que nós aprendemos com este processo é que nós temos de ser muito, ter uma leitura crítica da história contemporânea, mas com os agentes e com o contexto em que estas lutas estão a decorrer, porque, de outra forma, muitas vezes, parte das interpretações podem perder-se, porque nós estamos a falar já de outros contextos. mas, antes de entrar nesta explicação mais ampla, o que eu gostava de reafirmar é o que a Cristina também disse, é que estas músicas mostram-nos, de facto, que sem justiça cognitiva global não há justiça social global. Portanto, isto obriga-nos, muitas vezes, a pensar as outras línguas, os outros contextos, os outros projetos, que para nós, de facto, os transformamos, estas pessoas todas, de objetos em sujeitos, temos de nos aproximar destas lutas com esta leitura muito mais refinada do processo e, portanto, este projeto de epistemologias no plural como uma forma de ocupar este campo do debate da produção do conhecimento e, sobretudo, reconhecer como o Boventurão já interpela a ir para o Sul, com o Sul e desde o Sul. E este Sul é complicado e, portanto, a primeira coisa que eu gostava de vos mostrar porque eu creio que estes sujeitos falam e são importantes nesta luta é um pequeno cerco de um filme que é um filme feito eu peço para vocês não olharem para as coisas para as imagens para a página ou para as legendas porque elas estão mal feitas mas é um filme de 1975 e é um filme em que vocês vão ver dois elementos que eu considero absolutamente importantes que é não sei que é a construção de comunidades epistémicas a partir de outras línguas e outros discípulos e, sobretudo, o uso da oratura como nós vamos a formar outro discurso e os militantes apagados na luta da reconstrução do país viva e os militantes apagados na reconstrução do país viva mas tudo continua 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 a morte viva a morte tétaculas 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 Amém. O objetivo é ver como é que nesta altura da transição política, estamos a falar de 75, antes da independência, a independência é em junho, há todo um uso de uma outra semântica, de uma outra gramática, são outras línguas, são as línguas nacionais, que é o nome que hoje elas têm, na altura eram os chamados dialectos africanos, como um espaço de afirmação de um outro projeto. E estas são as línguas em que a maior parte da população comunicava e tem estes arquivos, que são autênticos arquivos orais, tem uma questão muito interessante, que poderemos depois explorar um pouco mais na discussão, que é a capacidade de esconder quando é necessária a informação e passar para fora a informação, porque a subtileza da língua não permite, muitas vezes, aos colonizadores, de facto, dar conta das mensagens que estes projetos têm. Esta música é uma música que era cantada em vários contextos, na altura, antes da independência, portanto, em período colonial, e depois vai ter um pequeno rearranjo, em vez de dizer que nós vamos vencer Moçambique, passa a ser nós vamos vencer com a frente, portanto, há um pequeno ajuste, mas era uma música que dava ideia, que dava corpo à presença de uma outra forma de ser, que era a forma de ser Moçambique, sem ser parte de Portugal. Isto lembrando que Moçambique era uma província portuguesa e era parte do Império Português do ponto de vista político. E é esta a questão da leitura mais fina que nós temos de ter aqui. E, portanto, o que nós vemos nesta, e eu vou tentar mostrar mais desses certos, é um conhecimento que nasce na luta, é a luta para ser Moçambicano, para se transformar em Moçambicano, e, portanto, é um projeto político, ontológico e psicológico. Nós somos, nós existimos, nós temos projetos, nós queremos outra coisa que não necessariamente aquilo que nós somos representados pelo ano de poder colonial. E, portanto, neste contexto, estas músicas começam, e são músicas que começam a ser cantadas e são ouvidas, por exemplo, na Rádio da Fralina, a partir de 65, 66, emitida a partir da Estalão, na Penzania, são músicas que anunciam um outro projeto. E são músicas que vão ser cantadas nas marchas, nas marchas militar, são músicas que vão ser cantadas nos acampamentos, nos campos, nas Jornas Libertadas, e depois vão trazer esse projeto político, já na altura de transição, para dentro de Moçambique. E eu vou-vos mostrar muito rapidamente um bocadinho desta música, que é a música... E, portanto, vocês vejam o ritmo, o ritmo, o ritmo militar, se tiver música cantada em pancia, em campainha. São músicas que fazem música grana. São músicas que fazem música que se equipem, consequência, a música que são personagens nos acampamentos, que são procrast static, em cantores, sem pointing, a música deском. O que eu estou a tentar aqui ver convosco é que há aqui todo um repertório, o que é que nós queremos, o que é que nós somos, o que é que nos caracteriza. E, portanto, estas expressões de resistência são expressões feitas quer em português, quer na diversidade de línguas que compõe o Sambique e que obrigam os próprios moçambicanos a interconhecer-se a partir dos diferentes universos linguísticos e num pouco de calenderança colonial. Mas tem uma questão interessante, aquelas também são cantadas em português, e são cantadas em português porque o português também é uma forma de produzir unidade do país. De outra forma, é um país fraturado, sem grande unidade política, porque é um produto da Conferência de Berlim, é uma herança colonial. Portanto, a questão é o que é que nós passamos com estes projetos. Eu estava a tentar não vos traduzir as músicas todas, porque eu creio que estes sujeitos nas músicas que contam a própria luta, têm uma narrativa histórica, sinalizam vários projetos de libertação. E aquilo que eu vos queria mostrar é a terceira música, que é o Coral. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade, unidade em outro país. E o sangue, e o sangue do povo triunfante. Nós queremos a nossa liberdade, unidade em outro país. Nós queremos a nossa liberdade, unidade em outro país. Se eu continuasse com a música, vocês iam continuar a ouvir o Projeto Político, se algum de vocês tiverem interessado, eu posso passar a música, porque há muitas músicas sobre o assunto, mas estas canções todas dependem do domínio da oralidade, e eu acho que, usando a expressão de Fanon, quando ele fala de uma literatura de combate, eu acho que nós temos aqui a moratura de combate, uma forma de afirmar lutas, através de uma forma específica de a passar. Temos outras temporalidades, portanto, nós temos 500 anos de colonialismo, temos outros afetos, outras emoções, há muitas músicas que nos dizem quem são os nossos amigos, quem é que está a solidário connosco. Outras comunidades, outras solidariedades, os encontros, as emoções, a polinização de saberes, e tudo isto são, de facto, as tais sementes emergentes de um outro projeto político, que nos obrigam, de facto, a ter maior sensibilidade e olhar para estas músicas, para, de facto, perceber melhor o que é que foi a música como um instrumento político e como uma forma de expressão e representação política. Elas vão interrogar o projeto político colonial capitalista, vão dar uma nova posição, desvinculada desta exclusão abissal, que é que o colonialismo mostrava, ou reivindicar outras línguas, porque podemos falar nas nossas línguas, e eu, inclusivamente, a mostrar outros projetos políticos, que muitas vezes nós não temos a certeza de que eles estavam a ocorrer, porque a nossa leitura das zonas libertadas, muitas vezes, é feita como se as zonas libertadas fossem zonas, pequenos agrupamentos, pessoas sem grande estrutura, de facto, as zonas libertadas estavam organizadas politicamente, e este é o meu último apontamento musical para vos mostrar, se eu consigo descendo aqui, uma última música. A gente está em casa mais pra gente olabilir, porque, por exemplo, o que é esse número, eu vou mostrar a gente, vem a sua organização, e eu vou mostrar vinho a sua organização. Os inimigos comprometidos, as pessoas que são consideradas caídas à causa. Isso é a silêncio dos considerados reacionários. E a seguir o próximo ensino de cantar. Dê-lo, cantá-se a mão. 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 Vamos então começar agora Passar ao lançamento do livro O universo dos direitos humanos A diversidade das lutas pela dignidade Muito sinteticamente queremos apresentar este livro Foi editado já em 2019 Ainda não tínhamos tido a oportunidade De o apresentar aqui no SER Já o apresentámos noutros contextos E portanto quisemos aproveitar estes seminários Estes cinco seminários, Constituições e Pestimologias do Sul Para ir também apresentando algum trabalho Que resultou em particular do projeto Alice E começaria por aí Este livro, tendo talvez uma única genealogia Muito filiada no pensamento do Sr. Aventura Tem diferentes temporalidades A primeira temporalidade terá a ver-se Muito certamente com uma reflexão longa Que o Sr. Aventura já vem desenvolvendo Sobre os direitos humanos E de que modo é que eles podem ou não Constituir um instrumento para as lutas emancipatórias E essa reflexão tem um primeiro momento No texto já célebre Para uma concepção multicultural dos direitos humanos E que marca de facto Ainda não inscrito naquilo que poderíamos chamar Naquele tempo as epestimologias do Sul Mas que marca um desassossego Em relação à possibilidade dos direitos humanos Estarem constituídos Sobre um paradigma monocultural Eurocêntrico E sobre uma genealogia histórica Que tinha pouca capacidade De ser articulada com as lutas De outras epestimologias Outras ontologias Outras geografias do conhecimento e da luta E temos um segundo momento Que é o momento que está muito refletido Neste livro em particular Nesta coleção de textos De vários autores e autoras E esse segundo momento tem a ver Obviamente com o projeto Alice Que teve lugar de 2015 a 2016 O projeto Espalhos Estranhos Missões Imprevistas Definido Diga 2011 2011 ou 2016 2015 Isso Foi um lápis Espalhos Foi um projeto muito produtivo Durante um ano Espalhos Estranhos Missões Imprevistas Definido para a Europa Um novo modo de partilhar Experiências no mundo E este projeto Ele em si também Herdei de um outro projeto Que se iniciou em 1999 E creram errar Reinvenção da Emancipação Social Que é de alguma forma O antecessor Digamos O precursor Daquilo que foi o projeto Do Alice E este projeto Tinha por objetivo O projeto do Alice Desenvolver paradigmas teóricos Em diferentes áreas Do conhecimento e do saber Partindo da promessa Que o pensamento ocidental De alguma forma Se exauriu Ou seja Que as possibilidades De constituição de alternativa E de formas diferentes De pensar O conhecimento E as alternativas sociais Teriam que partir De outros Persupostos De outras narrativas De luta De outros quadros Epistimológicos Para confrontar Realmente esta exaustão Este esgotamento Daquilo que é o paradigma ocidental Colonial, capitalista E patriarcal E nessa medida Pretende-se investigar Outras realidades Outras Experiências do mundo Que não estavam Constituídas Dentro desse nosso património Que nós usamos E nos visamos Para reinventar o presente E para reinventar o futuro Um exemplo muito claro De como é que o projeto Se desenrolou Foi quando todos nós Dentro do projeto Fomos convidados A sugerir Um projeto de investigação Tivesse-se fora Daquilo que eram Os nossos espaços De conforto Fora daquilo que eram As realidades Que nós estávamos Mais familiarizados E conhecíamos E na altura em que Eu fui convidado A apresentar A minha hipótese De projeto Eu fui com toda a convicção Que alguma sensatez Embraria Quando eu apresentasse Um projeto Que seria sobre a Índia Tema sobre o qual Eu nada sabia Realidade sobre a qual Eu nada conhecia E quando eu apresentei O projeto O que me foi sugerido Foi excelente ideia E portanto Esse foi um pouco O espírito do Alice Nós sermos De alguma forma Desafiados A convocar Não só para a nossa reflexão Mas para a nossa Articulação de reflexões Com outros pesquisadores E pesquisadoras Diferentes Espaços Epistemológicos E de certa forma Talvez O objetivo mais central E que está aqui presente Neste livro De uma forma muito forte É como é que nós Confrontamos aquilo Com a aventura de Sousa Santos Chamou a linha abissal E neste livro A linha abissal Aparece Diria eu De três formas A linha abissal Que constitui Formas de humanidade E de subhumanidade A linha abissal Que constitui Como humanos Uma certa Percentagem da humanidade Aquela que é representada Dentro das narrativas Ocidentais E eurocêntricas Como humano E que descolifica Como não humanos Ou como subhumanos Aqueles que não comparecem Nessa configuração E de alguma forma Articula-se Número com aquilo Que Farnham dizia Para se criar Uma ideia de humano Foi preciso Criarem-se monstros Foi preciso Criar colonizados Escravizados Que fossem A contraparte Que fossem De algum modo O oposto Constitutivo Da ideia ocidental Do humano A segunda linha abissal Que parece muito forte E talvez no texto Aventura-me mais É a linha Que separa O humano Da natureza Como é que essa linha Marcadamente ocidental É de alguma forma Definidora Da circunscrição Daquilo a que chamamos humano E de alguma forma Nós ocidentalmente Quando queremos dizer humano Nós estamos a dizer Não natural Nós estamos a dizer Aquilo que Escapa Aquilo Que de alguma forma Subtrai Ao domínio Da selvajaria Da natureza E vocês vejam A ligação que existe Entre subhumanidade E esta naturalização E esta natureza Não humana A terceira Linha Abissal Tem a ver com A relação Entre A racionalidade Moderna ocidental E aquilo que nós Chamaríamos Os mundos espirituais Eu não estive cá Na primeira sessão Que se falou muito De espíritos E de espiritualidade E eu acho Que esta cisão É também ela central Para nós entendermos Como é que nós Nos configuramos Dentro de uma forma De racionalidade Que é ela em si própria Singular Exorbitante No modo como Recusa A presença dos ancestrais No modo como Se afirma Secular E no modo como Não reconhece Que para muitas experiências Do mundo A relação com o transcendente É constitutiva Não só Das narrativas De transformação social A imunidade Mas também No modo como As pessoas Dão sentido Àquilo que vivem No modo como As pessoas Conseguem Sofrer Determinadas Vivenciar E sofrer Determinadas experiências Experiências Que em inglês Diria Sufferable Experiências Que são Suportáveis Porque existe Realmente Esta relação Com outros sentidos Da existência Que confere Algum conforto E alguma capacidade De vida E termino Apenas para dizer Que daquilo que seriam Os conceitos Essenciais Das epistemias Do sul E isto é uma leitura Que eu faço Obviamente Aqueles que mais centralmente Comparecem neste livro Seriam A ecologia dos saberes E a tradução intercultural A ecologia dos saberes Mobilizada A partir De sociologia Das ausências De sociologia Das emergências E da arsaneidade Das práticas Que têm a ver Com todas as experiências Do mundo Que comparecem neste livro E que nós Acedemos a elas Através deste exercício De Magnificar De reconhecer De mobilizar Para O nosso conhecimento De determinado tipo De ontologias Experiências E epistemologias E em segundo lugar A ideia De tradução intercultural E esta tradução intercultural Liga-se fortemente Com a justiça cognitiva Porque a tradução Intercultural Exige sim Recursos epistemológicos Exige uma abertura Uma escuta profunda Mas existe Um forte sentido Também aquilo Que são as lógicas De justiça histórica E para nós Pensarmos a justiça cognitiva Nós temos que o pensar A partir de uma lógica De justiça histórica Em que aqueles Que durante muito tempo Falavam e ditaram No mundo Como diz o professor De uma aventura Tem que se colocar Em uma posição De escuta Para que possamos Passar de um regime De troca desigual Para um regime De horizontalidade E para um regime De partilhas Terminaria de dizer Que muitas lutas Comparecem neste livro E que se é verdade Que este livro É feito de textos Académicos De autores E de autoras Este livro É também feito De muitas vozes Que permitiram A esses autores E autoras Construir um conhecimento Acerca da realidade Do mundo Enumero as vozes Que aparecem neste livro As vozes das mulheres Muçulmanas na Europa As vozes das populações Alves de intervenções Humanitárias pelo mundo As vítimas do apartheid Na África do Sul As populações Locadas pelo direito Ao desenvolvimento E pelo racismo ambiental Aparecem as maiores Incorporadas Superviventes Do desastre de Gopal As alianças Das mulheres indígenas Pelo mundo As populações Das periferias Das cidades brasileiras Os membros Do movimento Muçulmano Para as manda Na Índia As vítimas Da violência política Na África Pós-colonial As demarcações Territoriais Das populações indígenas E afro-rescendentes Na América Latina As histórias esquecidas Das mulheres Num período colonial Em Moçambique Os diálogos Contra o fundamentalismo No nosso tempo As lutas contra a violência Sexual na Índia Os migrantes E refugiados Ante a fronteira Do Mediterrâneo As lutas Semistas No Tribunal Interamericano Dos Dereços Humanos O racismo institucional Na Academia Em Portugal A experiência Dos católicos Na Índia E uma antiguíssima Comunização interna Do povo roma Na Europa E também Os refugiados Em campos De concentração Na Dinamarca Neste sentido Imaginar Como dizemos Na introdução Imaginar Os direitos humanos Como parte De um encontro De linguagens De uma mudagem Implicaria A partir de um Profundo conhecimento Das vozes Sejam eles Gritos Ou memórios Ou canções Acrescento agora Das lutas As resistências E os levantes E das memórias As traumáticas E as exaltantes E as exaltantes E os corpos Os feridos E os insumissos Daqueles e daquelas Que foram subalternizados Pelas hierarquias modernas Baseadas no capitalismo No comunismo E no patriarcado Eu acho que É isso Nós estamos Neste seminário Como sabem Para um grupo De trabalho Uma linha De pesquisa Uma orientação Temática Como quiseres Chamar Que nós Designamos Por Epistemologias Do Sul Começou por ser Alice Epistemologias Do Sul Cada vez mais É Epistemologias Do Sul À medida que A Alice vai ficando Para trás E nós seguimos Em frente E esse grupo De trabalho Está Como ver Tem visto Nos seminários A aprofundar-se Mas é o resultado De um trabalho Grande Que temos vindo A realizar Desde há Cerca de 20 anos Desde 2009 O Conceito de Epistemologia Do Sul É caminhado Em 2009 Acho que Num No revista Crítica De Ciências Sociais Lembraram-o Recentemente E portanto Nós temos vindo A aprofundar Toda uma linha De investigação Nesta área E realmente O que me parece Interessante É que Quem esteja Eu penso Que quem vem Para o SES Partilha um pouco Desta inquietação Eu acho Eu acho que Nós todos Temos aqui Uma certa inquietação Um certo Desassossego De modo Desassossego É uma palavra De Fernando Pessoa Começava Do modo Como o mundo Vive hoje A sociedade Em que a gente vive E afinal Qual é o papel Das ciências Das ciências Sociais Das humanidades Nisto tudo Porque cada vez Conhecemos mais E cada vez A sociedade Parece que nos escapa Cada vez mais Pelo abismo Que na Grécia Levava ao inferno Da ditadura Da fome Da guerra Da destruição Nós estamos inquietos Com isso Obviamente E as epistemologias Do solo Significa a maneira Criativa Constitutiva Dessa inquietação E como vê Os trabalhos A partir daqui Já viram O primeiro livro Que nós lançámos Foi o livro Da demodiversidade Todos eles têm A mesma lógica Têm uma colaboração Muito vasta Sobre temas Novos Tratados De uma maneira nova Eu diria A demodiversidade Por obviamente A analogia De biodiversidade Mostrar Como há tantas Formas diferentes De democracia Para além daquela Que é hegemonicamente Considerada Única Como a democracia Liberal Representativa E que nós vamos Buscar as experiências Sempre do outro lado Da linha de sal Como dizia o Bruno Para trazermos Essa demodiversidade Aí foi o meu colega José Manuel Mendes Que não esteve aqui Hoje connosco Este é com o Bruno Sena Martins Que todos os dois Colaboramos na Elaboração deste livro E também de novo É uma leitura Completamente surpreendente Para aqueles e aquelas Que estão interessadas Nesta dinâmica Dos direitos humanos Como vê tratamos de todos Os nomes Pouco importam Aqui são direitos humanos Mas o que estamos a falar É de lutas sociais De mulheres De homens Nas mais diferentes condições Que são aquelas Que constam aqui Neste livro E assim será com os próximos Nós vamos também lançar Estão em preparação Um livro sobre Os conhecimentos Nascidos na Luta Que já está em inglês Podem consultar A edição americana Já está pela Rautlex Que foi organizada Por mim E pela Maria Paula Menezes E que estamos a preparar Agora a edição espanhola E a edição portuguesa E vão seguir-se outros Vai seguir um sobre o Estado Que também Terá Produzido Nas três línguas Normalmente Produzido A língua portuguesa É produzida Simultaneamente Em Portugal E no Brasil No Brasil A editora autêntica Que temos Com quem temos O contrato De realizar Todas E que realmente Tem tido bastante êxito A distribuição Dos nossos livros No Brasil Vamos ver como é que vai ser Agora No futuro Mas enfim Depois vamos ter Um sobre as outras economias E também a outra Leitura extremamente Desassossegada E inovadora Para quem se interessar Sobre os modos de viver Sobre os bem-viver Sobre o modo Como o mundo Onde há tanta economia Não capitalista E no entanto Os Estados As organizações internacionais Só cuidam Da economia capitalista Ou como é que pensam As bolsas Como é que pensam Os mercados Nenhuma delas É um ser humano Nenhuma delas É uma comunidade Mas sobre as que pensam Hoje por nós As bolsas E os mercados Isto é uma Obviamente A nossa outra visão Aspirando sempre A uma alternativa Não capitalista E depois Vem o sobre saúde Que está coordenado Por mim Por João Riscado Nunes E que também Aí vão ver Outros conceitos Do corpo humano De saúde Que de um ponto de vista Intercultural São muito interessantes Com uma grande Participação De todo o trabalho Que no Brasil Tem vindo a ser feito Mas também De outros países Como é timbre Deste curso E depois Um livro Sobre metodologias Nós temos vindo Uma das coisas Que nos tem Impactado mais E sobre as quais Eu pessoalmente E os meus colegas Temos trabalhado mais É porque muitos Dos nossos estudantes Que se sentem subduzidos Pelas epistemologias do Sul Perguntam-nos Como é que se faz? Quais são as metodologias? Como é que se faz com? Como é saber com? Está bem Nós somos contra O saber sobre Mas adem a saber com? Como é que se faz? Daí que nós Tínhamos Se forem ver As minhas aulas Por exemplo Que estão em linha Podem ver Muitas aulas Nos últimos dois anos Quer cá Quer no estrangeiro Eu tenho vindo a falar Das metodologias E das pedagogias Das epistemologias do Sul E agora também No nosso curso Da Claxo Nós também vamos voltar A este tema Porque é um tema Recorrente Da necessidade Que temos E portanto Vai sair um livro Exatamente Sobre a problemática Da metodologia Onde as ecologias Saberes Estão Obviamente Proeminentes E onde verão Como é que nós Inclusivemente Temos inspirado Livros Que são Escritos A quatro mãos Duas De um académico Ou de uma académica E outras duas De um ativista associado O caso O livro Das ecologias Saberes Em saúde Feito com um dos nossos Pós-doutorandos Marilhante aqui O Fernando Carneiro Que é professor Da filtrade No Ceará E que fomos lançar Esse livro Em todos os lugares Na ilha de Maré Onde as mulheres Que não envolvem Sujeitas A maior discriminação Contaminação E destruição De seus corpos E da sua pesca Continuam a lutar Para a dignidade De uma vida Sá Numa baía De todos os santos Que está Praticamente Totalmente Envenenada Com o complexo Do portuário Aliperto Portanto É nestas lutas Que a gente se encontra Já conseguimos Chamar a atenção Internacional Para essa luta Agora mesmo Depois desta reunião Vou estar numa outra Em que vamos internacionalizar Uma outra luta Que é fundamental Em meu entender Talvez a mais Censiva Para o Brasil No futuro Que é a luta Pela base de Alcântara E contra a base de Alcântara E tudo aquilo Que vai acontecer No Maranhão A partir da utilização Da base de Alcântara Pelos americanos E pelo porto da soja Dos chineses É obviamente Um ataque À soberania brasileira E muita gente está Eu pessoalmente E muitos outros Estamos a trabalhar Com as populações quilombolas Que vão ser deslocadas Nas suas terras Onde vivem Muito bem Eu posso testemunhá-lo Porque estive lá E realmente vi Como se pode viver bem Num contexto quilombola Hoje no Maranhão Além disso Gostava de chamar a atenção Para termos uma ideia geral Do que estamos a fazer Não é? Já viram Que certamente Na página do SES Está a sair O dicionário Alissa Que é um dicionário Totalmente heterodoxo Com a colaboração Dos nossos estudantes Que foram Escrevendo Palavras E todas as semanas Ou meses Ou o que seja Estão sempre a sair Páginas de dicionário E é bom Que vão coligindo isso Que é um trabalho notável Devo dizer E não sei se já está Ou se vai estar As mestras E os mestres do mundo Vai ser apresentado No próximo seminário Vai ser apresentado No próximo seminário Vocês nem imaginam Quem é que para nós São os mestres E as mestras Este é o dicionário Não, esse é o dicionário Exatamente Agora as mestras Não sei E qual é o Também está aí O das mestras já E portanto Nós vamos ter também É uma revolução científica Que estamos a fazer No domínio Quando virem as pessoas Que nós consideramos Mestres e mestras No mundo É outra coisa Como o nosso dicionário Eu chamo-nos a atenção Disto porquê Porque nós estamos Em permanente movimento E posso-nos dizer Que já estamos À procura Da segunda geração De livros E essa segunda geração De livros São feitos Por nós E por vocês Quer dizer Nós agora Durante muito tempo Andámos a pescar Com muita gente Em muitas partes Do mundo Neste momento Eu penso Que temos Uma Uma acumulação Tão grande De estudantes De doutoramento De pós-doutoramento Que passaram aqui Por SES Têm feito coisas Extraordinárias Como vimos hoje Aliás com a Cristina Como vimos com a Inês Na última sessão Que realmente Isto tem que ter tradução Elas têm que fazer Monografias Obviamente publicadas Temos uma coleção SES Almedina Onde podem estar Atrevidas Mas temos uma coleção Pistimogias do Sul Macau Em Espanha E temos uma coleção De epistemólogias De Salve Também dirigida Por Mê Na Routledge Uma grande editora Norte-americana Começava E por outro lado Queremos fazer Livros coletivos Com artigos vossos E portanto Esta é a nova geração De coisas Que nós estamos Enfim Para fazer Portanto É um trabalho em curso É isso Nós estamos aqui Agora Vamos ter certamente Também uma página Onde podereis colaborar A página As epistemologias do Sul E vamos também Ao longo deste ano E o próximo ano Detalhar conceitos Nós estamos a assistir Ao problema Que há Com determinadas Inovações epistemológicas É que há muita gente Que oportunisticamente Usa o termo Epistemologias do Sul Mas da qual Sabe muito pouco Que não estudou Nem leu Os livros Que eu devia ter lido E portanto Começa Como na vida académica Acontece isso Muito frequentemente Um certo oportunismo E um certo Superficialidade No tratamento das coisas Portanto Os livros Têm que ser lidos O trabalho Tem que ser feito Para depois A partir daquilo Que foi escrito A gente poder inovar E é evidente Que nós temos necessidade Dos nossos conceitos Fundamentais De castigá-los Viram hoje Como estivemos a fazer Com a questão Do conhecimento Nascido na luta Qual é o lugar Da música Amanhã podemos estar A discutir outras questões Não é fácil Porque cada arte Cada item Vai nos suscitar Novos temas Novas inquietações Mas como Os nossos estudantes Quer de doutoramento Que depois de doutoramento Têm sido todos eles Extraordinários Em grande medida Tenho que dizer Obviamente Obviamente Há de um ou outro Por qualquer razão Não pôde dar O rendimento que dava Hoje em dia No Brasil Alguns Sobretudo Que vêm do Brasil Como veem Há estudantes De todo o mundo De muitos países De diferentes Do mundo Uma grande participação E da brasileira As situações Hoje no Brasil São um bocadinho complexas Para dizer Enfim Dizer um bocadinho É favor Não é? São extremamente complexas Perigosas E obviamente Que tudo isto Aferta a produção Dos centros Estas sociais Que estão aqui Connosco Eu tenho dito A todas e a todos Que eu sei Que é muito difícil A gente não estar ligado Às coisas Dos nossos países Quando estamos fora Eu já vi isso Muitas vezes Mas tentem aproveitar A estadia aqui em Coimbra O mais possível Para poder trabalhar Naquilo que é muito importante Para o vosso trabalho De promoção De consolidação Nas universidades Porque a luta no Brasil Vai ser dura Vai ser muito dura E aproveitem esta estadia Numa cidade Que não tem muito mais Que fazer Do que se não estudar Que já viram A não ser discotecas Até às sete horas Da manhã Mas isso é De quinta a sexta Nem sei que em Coimbra Estarão disponíveis Para isso Não tem assim Muitas outras coisas Não é? E pode ir ao cinema Claro Também ao cinema Mas é uma cidade Para estudar E portanto Acho que Onde tudo se pode fazer Com alguma cauda Portanto era isto Que eu vos queria dizer Não vou repetir Obviamente Como disse o Bruno Eu vejo É pelo êxito Que os livros Estão a ter estes livros Por exemplo Estão a ser lançados aqui Mas alguns até saíram Já em Espanha Agora em Abril Estarei a lançar-los em Madrid Tem tido um êxito extraordinário Isto é Realmente as pessoas Identificam como Uma perspectiva diferente Nova E para nós É um orgulho Por todos vós E de ser parte disso Este grupo É muito pequeno Eu acho que ele tem que ser Muito alargado Com aquelas pessoas Que quiserem Obviamente estudar E quem trabalha Contra a corrente Como nós procuramos Trabalhar Tem um trabalho duplo É que tem que conhecer Bem a corrente Para depois conhecer A contra a corrente Nós temos feito aqui Uma crítica E depois usamos o termo Epistemologias do Sul Por conta Alguma vulgaridade Descolonial Em português Nós não devemos dizer Decolonial Porque é um neologismo feio A gente diz descolonização Deve ser descolonialidade Não há nenhuma razão É um neologismo Que vem do inglês E depois dos espanhóis Adotaram Já se vai dizendo Também pelo Brasil É que muitas vezes Se faz uma caricatura Do pensamento ocidental Nós não podemos fazer Essa caricatura Ele é muito complicado É muito complexo E portanto É muito fácil destruir Quando a gente faz Uma caricatura Porque é um boneco E a gente destrói Eu dou sempre o exemplo Que obviamente A gente sabe A concepção ocidental De natureza Pois claro O dominante Foi a do Descartes Mas não se esqueçam Que é a roupa de Espinosa E a de Espinosa É muito semelhante A dos indígenas Porquê é que a de Espinosa Não progrediu E a outra progrediu Pois há razões Obviamente sociológicas Para isso E os nossos estudantes Conhecem bem isso É que só O conceito de natureza Do Descartes É que permitia A expoliação O saco De todas as requedas À América Latina E do mundo A de Espinosa Não obrigava A respeitar A Madro Tierra A Terra bem Portanto Mas ele está lá E é bom conhecê-lo De modo que isto Como acabei de dizer É dito por um grande intelectual Talvez um dos maiores intelectuais Do século XX Que também pode Muitos de vós Se calhar não conhecereis Que é Roberto Retamar Um grande intelectual cubano Que acaba de falecer E é todo o documento Que leiam Todo o Calibá Que é um livro Que nós temos aqui disponível Na nossa biblioteca A produzir também Várias línguas Mas temos aí E vejam realmente Como o Roberto Conhecia muito bem Toda a cultura ocidental Para depois fazer Uma crítica degostadora Desta cultura Porque quanto mais A gente a conhece Mais vê Os horrores Eu hoje estava a ouvir A Cristina E arrepiava-me Quer dizer Realmente Como é que um pai Pode produzir Uma deficiência De um filho Para ele não ir Para um contrato Quer dizer Eu não consigo Pensar isto Sem arrepiar O que é a violência Do colonialismo Num país Que se diz De grandes costumes E até diz Que o colonialismo português Não foi tão violento Quanto aos outros Uma roba Foi obviamente violentíssimo Como são todos O colonialismo Não é? É esse desassossego Que a gente tem aqui E quero que todos vós Partilhais connosco Porque é assim Que a gente consegue Avançar Numa altura E é a minha última nota Ainda ontem Na Faculdade de Arquitetura Do Porto Os estudantes me perguntavam Mas professor A universidade Está cada vez mais Hostila Ao nosso tipo De conhecimento Inquietante E desassossegado Eles querem As metodologias Mais positivistas Querem mais funcionalismo Querem menos Crítica social Como é que a gente vai fazer? Estava o diretor da escola Presente Da Faculdade de Arquitetura O que eu lhes disse É aquilo que eu tenho Sempre dito no Brasil Hoje Porque ando por lá Muitas vezes Não façam as coisas Sozinhos Organizem-se Nas vossas universidades Porque individualmente Poderam ser neutralizados Facilmente Em grupo É muito mais difícil E portanto Nós damos o apoio Que nós podemos dar E temos estado a dar Está-se a criar a rede A Associação dos Antigos Estudantes Do Sérgio Em Caruaru Começámos em Caruaru E portanto Vai ser muito interessante E continuamos a dar Todo o apoio A muitos dos nossos estudantes Estes estudantes Que estão Hoje numa situação Complicada No Brasil E portanto Podem contar com o nosso apoio Que são brasileiros aqui Porque o nosso trabalho Porque o nosso trabalho Também é militante Mas isto não é fazer ciência É fazer também Ativismo social Para permitir Que as pessoas Que têm as nossas ideias Possam Continuar a fazê-lo Nas universidades E não sejam censurados Por isso Ou não vejam as suas carreiras Cerceadas por isso De modo que É um convite à leitura Para nos contextualizar Estes livros Valem produção Mas valem a própria coleção Esta coleção Vai ser absolutamente preciosa Não é vaidade Eu penso que o trabalho Que a gente envolveu aqui É precioso E portanto Acho que merece a pena Ir tendo estas coleções Porque há aqui Um acerto de conhecimento Muito grande Muito obrigado Obrigado Obrigado